Você me cheira, como se fosse flor Você me rega, e não se rega amor A noite inteira, porque morrer de amor É brincadeira Como se fosse flor Você me cheira, como se fosse flor Você me rega, e não se rega amor A noite inteira, porque morrer de amor É brincadeira Você me cheira, como se fosse flor A noite inteira, porque morrer de amor É brincadeira Bom, hoje estamos em Brasil, de D'Ambrosia Rio D'Ambrosia se chama esta festa já de verano E que claro, já está chegando E isso que ainda está quase começado Mas é que a festa promete, não Nancy? Sim, sim, boa noite Que tal Helena? Estamos, bueno, temos tudo reservado Está tudo cheio, estamos muito contentos E oferecemos um espectáculo muito Muito, muito, muito chamativo Como se estuviuermos em Rio de Janeiro Com isso de as Olimpíadas Pois nos hemos unido com Bull Calories Para esta noite Que são os chicos que abriu um gimnasio novo Para fazer umas pequenas provas Como se estuviuermos em Olimpíadas E assim começa a noite E depois vamos subindo, vamos subindo E temos a chica cantando bossa nova E música brasileña E depois vem as chicas bailando Com as plumas Com as chicas com as capoeira Bom, não nos paramos Batucada, de tudo Não nos paramos em português Porque não nos dá tempo A coger umas lecciones Que se não... E temos pensado em tudo Incluso nos cósteles típicos De aí Claro, claro Tem uma grande variedade Todo o cliente que vem esta noite Tinha como cóstel de bem-vindos A um cóstel brasileiro Que, bom, agora te daré um a provar Que seguro que os gostam Bom, a verdade é que isso se vai repetir Porque este verano É a primeira que se faz, né? Bom, fizemos nosso aniversário A finales de julio E estuviamos muito contentos E graças a esses bons resultados Pois temos decidido Arrancar também com este evento E o mês que vem Pois queremos fazer também Como uma despedida de verano Uma boa festa Que já te diré Já te diré avançando Os pronósticos de setembro São muito bons, né? Segundo os hoteles A verdade é que sim Hablando com os chefes de recepção Me estão dizendo que os hoteles Estão com muito boa ocupação E em setembro também Já sabes como é Marbella E nós adaptándonos A lo bom que é Marbella Muito obrigada Disfruta desta festa brasileira E do Rio de la Procia Muitas gracias por vir Como sempre Gracias, chicos Eu posso te falar dos sonhos Das flores De como a cidade mudou Posso te falar do medo Do meu desejo Do meu amor Eu posso te falar da tarde que cai Que aos poucos deixa ver No céu ou a lua Que um dia eu te dou Gosto de fechar os olhos Desde o tempo de me perder Posso até perder Posso até perder a hora Mas sei que já passou Sei que não há no mundo Quem possa te dizer Que não é tua A lua ou a lua A lua que eu te dei Pra viajar Por onde você for Que quer a lua ou a lua Que era bem Meu amor Eu posso te falar da tarde que cai Eu posso te falar da tarde que cai Eu posso te falar da tarde que cai